Olá, gente. O segundo dia aqui em Nova Iorque foi bastante produtivo. A gente teve uma reunião com o Departamento de Desenvolvimento Econômico e uma outra reunião com o professor Epolpú. Ele foi o grande responsável por toda a política de água, por toda a questão hídrica de Nova Iorque, que é uma referência mundial hoje. Na primeira reunião do Departamento de Desenvolvimento Econômico, a gente pôde perceber que a cidade sustentável, que é o grande objetivo deles, é pensada a partir de mecanismos de escuta da sociedade. Ou seja, eles estudam, investem em possibilidade da cidade ficar mais democrática. Eles estudam. Então, se um determinado bairro precisa de uma praça pública, ou precisa de uma quadra esportiva, ou de uma biblioteca, essa demanda parte da sociedade e eles viabilizam isso através de mecanismos cada vez mais eficientes de escuta e de democracia. Isso é muito interessante porque a gente está falando de Nova Iorque. É bom sempre lembrar. E é interessante, por exemplo, dois exemplos que eles dão, que é a questão da banda larga, o acesso à internet em áreas mais pobres, algo fundamental, segundo eles, para ampliar o processo à democracia. E um outro exemplo muito curioso que a gente pôde visitar, que é a High Line. Era uma antiga linha de trem abandonada, um elevado, em que eles transformaram hoje em uma referência turística. Então, hoje você tem ali praças, você tem jardins, você tem bancos, onde as pessoas ficam, ocupam. Enfim, é algo interessante nesse aspecto público da cidade. Isso nasce a partir da demanda da sociedade. Então, uma cidade planejada a partir das pessoas, pensada para as pessoas, bem diferente de outras grandes cidades que conhecemos. E o segundo encontro com o professor Eppleton foi muito curioso, porque ele tem um grande conceito de conservação ambiental. Ou seja, é muito melhor trabalhar na ideia da conservação do que novos investimentos em reservatórios. Nova Iorque chegou a economizar 5 bilhões a partir dessa conservação. Planejando a longo prazo, que é cada vez mais difícil no Brasil, mas planejando a longo prazo, eles fizeram campanhas pedagógicas, desenvolvendo a juventude nas escolas, para gerar esse processo de não desperdício da água, investindo em tecnologia e também investindo nas casas e nas empresas. Tudo no sentido de preservar, tudo no sentido de uma consciência ambiental que, sem dúvida alguma, faz com que a água possa ser pensada enquanto uma questão de saúde pública. O dia que a cidade for nossa, podemos ter esses avanços também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.